Filho desobediente, o diabo tem legalidade na vida dele. Patrão desobediente, o diabo tem legalidade na vida dele. Servo desobediente, o diabo tem legalidade na vida. Pais desobediente, o diabo tem legalidade na vida dele. Aqui o apóstolo São Paulo, ele primeiro começa o texto falando de grupos e indivíduos, ele querendo fechar a brecha, ele querendo fechar a brecha de cada grupo. Ele está mostrando que cada um tem uma parte a fazer na obra. O pai tem a sua parte, o filho tem a sua parte, o servo tem a sua parte e o patrão tem a sua parte. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando você blinda tudo isso, ou quando você faz tudo isso, olha para cá, eita meu Deus, quando você faz tudo isso, no Senhor, eu quero é ver o diabo entrar. Efésios 4, 27, do mesmo texto. Efésios 4, 27. Sim, olha o que ele diz aí. Não deis lugar ao diabo. Agora, preste bem atenção, tem um bocado de gente que começa, vamos fazer, eu tenho um curso de batalha espiritual, não é assim? Eu tenho um curso de batalha espiritual, aquele teu filho, talvez o tataravô dele jogou ele ou fez um feitiço, ele está debaixo de maldição. Por que que se repete isso na sua família? Tem um, o teu pai foi cachaceiro, teu filho também, ah, para com essa baboseira. Mas é que é o 18, diz que o pai não levará o pecado, e nem o filho o pecado. Jeremias 31, diz, acabou aquele negócio dos pais comerem uvas, e os dentes dos filhos, acabou isso aí, desbotaram, e não tem mais essa. Agora é cada um levará o seu pecado. Pecado, alma que pecar esta, morrerá, acabou. É pastor Asiel, mas a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 4, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta. Aquele povo estava dentro de uma aliança, eles conheciam a Torá, conheciam a lei, fizeram um pacto com Deus. Meu Deus do céu. Agora preste bem atenção. O que acontece é que dentro de uma família pecaminosa, com costumes pecaminosos, hábitos pecaminosos, aquela criança vai... Um pai beberrão, o que vai acontecer? Um pai namorador. Um exemplo péssimo, que o filho vai ser o quê? O pai ignorante. E aí se ele vai tendo, vê um avô ignorante, um pai ignorante. É por isso que você diz assim, ele puxou para o avô dele, o avô dele era desse jeito aí. Hábitos ruins, pecaminosos. Agora, Paulo está dizendo que se o Senhor entrou e você faz tudo no Senhor, agora você fechou a porta para quem? Para o diabo. Fechou a porta para o diabo. Como é que diz? Vamos lá. Não deis lugar? Não deis lugar ao diabo. Isso, quem? Vai. Olha como é que não é para dar lugar ao diabo. Aquele que furtava... Se tu furtava... Não furte mais. Não furte mais. Antes trabalhe... Agora tu vai trabalhar, preguiçoso. Fazendo com as tuas mãos o que é bom... Vai fazer com a tua mão o que é? Bom. Aí a pessoa precisa ser liberta, porque veja bem, preste bem atenção. Uma pessoa pode deixar de roubar... Pode ou não pode? Sem ser transformada em Cristo. Como? Simplesmente pelo aspecto moral. Não, ele pode também deixar de roubar porque está preso. Não é assim? Prender aquele ladrão e ele não rouba. Mas a natureza dele tem. Está doido para roubar ou não está? Ele está doido para roubar. Pronto. Agora quando Paulo diz, não deis lugar ao... Paulo está mostrando que nós estamos tendo uma nova... Uma nova natureza. E quem tem essa natureza, ele agora não está... Ele só está dizendo, não deis lugar. Como é que ele diz? Vai. Não deis lugar ao diabo. Hum. A não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque não tem como sair mais, porque a natureza é outra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Não tem malícia, não tem gritaria, não tem blasfêmia, não tem palavra podre, palavra... Eu já expliquei isso no original. Não é isso? Palavra podre, não sai da sua boca, não tem revolta, porque você agora está em Cristo. E quem está em Cristo não dá lugar ao diabo. Outra coisa que eu vou dizer aqui. Não é para você andar. Ah, eu não posso falar isso. Porque o diabo... Não, isso aí é escravidão. Quando você está em Cristo, você vive... Olha para cá. Se você tem tudo isso aqui na sua vida. O pai vivendo no Senhor. O filho vivendo no Senhor. A esposa amando no Senhor. Obedecendo no Senhor. O marido amando no Senhor. O filho obedecendo no Senhor. O patrão liderando no Senhor. O servo obedecendo no Senhor. O diabo não entra. Agora, Paulo prossegue. Mas essa luta não para. Aí entra para o 10. Agora que vamos chegar lá. Agora vamos lá. Vamos lá. No demais, irmãos meus. Aí ele está mudando de assunto. Observem bem. Aí é o verso o quê? Isso aí é lindo isso aqui, irmãos. Aqui ele está mudando de assunto. Loiputu. No demais. Quanto ao mais ele mudou de assunto agora. Ele estava dizendo. Eu estava tratando de grupos individuais. Agora eu vou orientar a comuni. Agora eu vou orientar a igreja no geral. Que esses grupos isolados. Eles fazem o quê? A comunidade. Compõem a comunidade. Aí Paulo agora. Ele vem para dar orientação. Ele não vem botar medo. Porque tem gente que quando começa a ensinar do diabo. Vai botando é medo na pessoa. Não é assim? Eu já vi pessoas que vão para um estudo de guerra espiritual. Quando sai de lá. Eles saem em processo. É, tem deles que chegam. Aí chega lá e diz assim. Olha, nós vamos saber se há alguma coisa dentro de ti. Primeiro nós vamos chamar o diabo. Irmão, o diabo sem chamar. Já está vindo. Quanto mais estou chamando ele. Não é assim? Quanto mais estou chamando o diabo. Um dia desse eu fui para um culto. E um pregador. Lá no culto ele disse. Olha, daqui a pouco eu vou chamar o diabo. Porque quem está aqui sem Deus vai ficar possesso. Precisa não. Ele já está aí sem tu chamar. Meu Deus do céu. Tem coisa, não é assim? Pronto. Pronto. Tem pastor que diz assim. Ô irmão, pastor, o diabo está lá em casa. Quem é? Minha mulher. Não vá nessa. Não é? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem que fechar a porta. É ou não é? Tem que fechar. Como é que não vamos fechar? Aí Paulo, depois que ele dá toda essa recomendação bíblica. Porque olha para cá, irmão. Filho desobediente. Filho saliente. Filho teimoso. Quem é que está reinando nele? O diabo. Pai bruto, ignorante, que não ama a esposa, que é saliente, que é para frente, que é ignorante. Irmão, tem marido aí que a esposa... Olha, tu está, bota para cá, Caio. Tu está filmando direito. Tem marido aí que a esposa não pode dar nenhuma opinião. Às vezes quando ela vai dizer. Eu já estive com pessoas assim. Eu estou conversando aqui, mas ele... Aí a irmã diz, pastor, Zé, essa é a sua opinião. Ele olha assim. Aí ela se cala. Tu é um escravizador de mulher, rapaz. Tu é um escravizador de mulher. A mulher tem direito de falar. A mulher tem direito de opinar. Porque ela não é uma parceira tua. Ela é membro do teu corpo. Os dois serão uma só carne. Como é que essa mulher que dorme contigo te dá carinho, te dá prazer? Ela não pode falar bruto. Olha, homem... Olha pra cá. Homem que age dessa forma. Olha pra cá. Homem que não deixa a esposa falar. Homem que não compartilha os bens com a esposa. Homem que na verdade é seguro. Homem que escraviza a mulher. A tua espiritualidade é falsa. Porque um homem que ama a esposa, ele é como Abraão. Abraão, Sara tinha vez ou não tinha? Sara falava ou não falava? Eu já preguei isso aqui. Irmão, é triste. Homem escravizando a mulher em pleno século XXI. Eita, meu Deus do céu. A bichinha fica humilhada. Não pode dizer nada. Eu já vi, foi muitos. A minha esposa lá em casa, ela fala. Ela tem voz. Ela tem direito de falar. Ela é a minha vida. Eu olho pra cá. E quando você acaba a vida, só tem duas pessoas que ficam do teu lado. Eu estou falando no aspecto humano. É a tua família, a tua mulher e os teus filhos. É ou não é? Termine o ministério. Olha pra cá. Termine o seu ministério, pastor. Esse glamour, esse aplauso, essa glória. Tudo vai acabar. E quando você acabar, só tem uma pessoa que vai ficar do teu lado lá na sua casa. Quem é? É a tua esposa. Aí tu trata ela, burro, com ignorância. Como se ela não fosse ninguém. A Bíblia diz que Deus fez ela diferente. É porque ela tem opinião diferente. Ela tem gosto diferente. Ela tem desejo. E é isso que torna a vida gostosa. Aí pronto. Aí o diabo está na casa. Porque o marido é ignorante. O filho é ignorante. O sérvio é ignorante. O patrão é ignorante. Na petulância, na ganância. Aí entra o diabo. Não é assim? Aí o pessoal fica fazendo coisa pra se amostrar. Fica fazendo coisa perante a aparência. Mentindo. Aí quem é que entra? Aí o diabo entra. Aí o diabo entra.